Olá, todo mundo! Eu, seu peludo e musical amigo Grover, estou aqui com as minhas minhocas amestradas para apresentação da dupla... Malenga! Muito bem! Vamos começar aquecendo as cordas vocais. Vamos lá, comigo! Du, ré, mi, fá, sol, lá, si! Du, ré, mi, fá, sol, lá, si! Ai, perfeito! Afinadíssimo! Agora um tom acima! Tá, lá, não, ré, mi, fá, sol, lá, si! Perfeito! Que afinação! Agora, pra dificultar, em sol maior! Não, ré, mi, fá, sol, lá, si! Um primor! Estamos prontos para nossa grandiosa apresentação! E pra isso vou chamar um amigo especial! Ele adora minhocas! Tem bico, asas... Parece uma! E com vocês, o Tucano! E o ave! E asas comem minhocas! Ora, 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 queridas! Nem todas! Eu prefiro frutas e insetos! Ufa! Meu amigo Tucano está com fome de música! Então vamos lá no três, hein? Um, dois, três! Tucano! Minhocas! Tucano! Minhocas! Tucano! Minhocas! E o seu monstro azul feutudo e musical Groove! Tucano! Minhocas! Tucano! Tucano! Minhocas! Tucano! 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 Quando eu deito pra dormir Vejo coisas que só eu posso ver Se prepare, vamos voar Aventuras Quando a cama dança eu vou viver Figuras vão aparecer Olha os calabinhos! Por viajar eu vou viver Aventuras Você tem que estar por perto Pra viver com Enio e Beto Suas grandes aventuras Aventuras de Enio e Beto Zero, zero Enio! O que? Porque estamos num paraquedas Numa floresta da Guatemala A gente vai saber Assim que descobrirmos Qual é a nossa missão secreta Ah! Deve ser o chefe Alô? Aqui é o zero zero Enio Aham! Aham! Tudo bem! Nossa missão é deter O terrível caçador de pássaros O Doutor Passarinho Vem! Doutor Passarinho? Ele viaja por todo o mundo Atraindo espécimes raras Com suas imitações de passarinho Depois ele os prende em gaiolas E leva pra casa Porque ele gosta de olhar pra eles Você ouviu isso, Berenice? E ele está aqui pra pegar um pássaro raro chamado Quetzal Que só vive nessa selva É, e como é esse tal de Quetzal? Eu não sei Vamos ver no nosso identificador de aves raras Puxa! Puxa! Esse é o pássaro mais lindo que eu já vi Com certeza Mas zero zero Enio, como vamos encontrar o Doutor Passarinho? Isso não parece um pássaro de verdade Agente Berenice, vamos precisar da sua ajuda para pegar o Doutor Passarinho Você consegue imitar esse canto de pássaro? É ele, Zero Zero Beto Vamos cercá-lo Oh não! O Doutor Passarinho pegou a Berenice! Solte esse pombo imediatamente! Pombo? Mas é claro que eu vou soltá-lo Eu não coleciono pombos Eles não são raros, estão em toda parte Agora escute aqui, Doutor Passarinho Veja Zero Zero Beto, um Quetzal Logo você será meu, minha coisa linda, vem pra mim Depressa, gente Berenice, veja para onde eles foram, Berenice Puxa, por que ela foi embora? Acho que ela ficou chateada com o que o Doutor Passarinho falou sobre pomos Oh não! E eu disse que o Quetzal era a ave mais linda que eu já vi Coitada da Berenice, eu preciso encontrá-la Mas primeiro precisamos deter o Doutor Passarinho Antes que ele pegue o Quetzal É, vamos pensar num plano para pegar o Doutor Malvado Vamos pegá-lo do mesmo jeito que ele pega os pássaros Aqui, Quetzal lindo, venha para o seu papai Eu sabia que ele não resistiria a mim Prontinho, Zero Zero Enio Isso deve prendê-lo Oh não, um Quetzal Ah, vocês acharam que tinham me capturado, não acharam? Mas vocês só me ajudaram a pegar o meu tesouro Quem fez essa armadilha? Eu não sei, mas o caçador acabou virando caça Socorro! Eu estou preso E como acha que seus pássaros presos se sentem? O que vocês estão fazendo? Nós vamos ficar olhando para você do mesmo jeito que você olha para as suas aves engaioladas Tudo bem, eu já entendi Nunca parei para pensar como eles se sentiam Eu sinto muito Se vocês prometerem me soltar, eu prometo soltar o Quetzal E? E eu nunca mais vou prender pássaros Agora é melhor Gente, Berenice Foi você que preparou a outra armadilha? Quer dizer que eu fui capturado por um pombo? Por um pombo muito inteligente Oh, Berenice Desculpe ter feito você se sentir mal O Quetzal pode ser maravilhoso Mas, para mim, você sempre será o pássaro mais lindo e mais incrível do mundo Acho que você não é o único que pensa assim, Zero Zero Beta Boa, Zero Zero Enio Nossa missão está cumprida Boa noite, Berenice Boa noite, Berenice Boa noite, Enio Ele observa Olha! Ele questiona Mas o quê? Ele investiga O que será que esse botão faz? Super Groover Ele aparece Brooklyn, Nova York Onde as árvores crescem no Brooklyn Uma família de pássaros tenta resolver um problema muito complicado Ai, ai, ai Mas isso aqui está muito pesado Acho que a gente não vai conseguir levá-la pra cima Precisamos de ajuda Olhem, olhem ali no céu É um pássaro? Não, nós somos pássaros Eu não sei o que aquilo é Por que eu não faço roupa? Super Groover 2.0 Uau, você é um super-herói de verdade, né? O que eu posso fazer pra vocês, meus amiguinhos? Ah, bom, precisamos levar uma coisa para o nosso ninho Isso não será problema O que esses passarinhos fofinhos precisam levar até o ninho? Um piano de cauda Ah, só um piano de cauda Uau, esse piano é enorme Enorme demais, eu nem sei se conseguiremos colocar lá em cima Claro que conseguiremos Assim que eu acionar meus poderes de observação Eu observo que esse piano é grande Eu observo que esse piano é duro Eu observo que esse piano é pesado É esse o problema Como levaremos esse piano pesado até o nosso ninho? Não se preocupem, amiguinhos picudos Agora eu vou acionar meu poder de investigação Vocês ouviram isso? Ele vai acionar o super poder de investigação dele Obrigado por seu entusiasmo Deixe-me dar uma olhada na minha meia de utilidades Ahá! Ahá! Isso vai dar conta do recado Ah, como assim? Uma espátula? Mas não é uma espátula qualquer Essa é uma super espátula Eu vou virar esse piano como uma panqueca Ahá! 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 Então, eu acho que não vai dar certo o Super Grove 2.0 Acho que você vai ter que levantá-lo de algum jeito Oh! Talvez eu tenha que levantá-lo de algum jeito É! Eu vou procurar outro objeto tecnológico na minha meia. Mas é claro! Balões! Pra cima, pra cima, meus lindos balões! Ah, céus! Nós nunca conseguiremos levar esse piano até nosso rio. Né? Não se preocupem. Eu simplesmente vou tentar outra coisa. Eu observo que estou sendo puxado. Você está sujando todas as minhas roupas. Calma, senhora. Eu não vou manchar suas blusas de bolinhas. Não se pendurem nessa corda. Ela vai quebrar. Agora eu vou ter que começar todinho de novo. Ajudem-me aqui. Está bem, família Lada? Já estou de pé. Será que essa corda não pode nos ajudar? Talvez essa corda possa ajudar. Bem pensado, Super Grove 2.0. Piano já! Parolinho, cachorrinho! Não é assim, Super Grove. Está fazendo errado. Eu acho que você poderia usar a corda para puxar o piano. Do mesmo modo como puxamos você. Isso mesmo! Podemos passar a corda por cima daquele tronco na nossa árvore. E depois amarramos essa ponta ao piano. Eu aprecio sua iniciativa, meus amiguinhos. Mas mantenham distância. Esse é um trabalho para um super-herói! Pode puxar! Vocês podem me ajudar um pouco aqui? Nossa, foi muito, muito mais fácil puxar ele. Não foi, gente! Por que será? Ah, talvez eu possa acionar meu super-poder de observação. Eu já volvo. Ai, essa fala é minha! Bom, deixe-me ver. Ah, nós usamos aquela rodinha quando puxamos o Super Grover 2.0. Tem razão! Eu acho que ela se chama polia. É! Opa! Olhem ali! Tem uma polia bem em cima do nosso uninho! O que será que aconteceria se a gente colocasse a corda ali, naquela polia? E depois tentássemos levantar o piano? Vocês pequenos passarinhos não podem resolver este problema sozinhos. Mas não se preocupem, eu pensarei em uma solução para vocês. Um, dois, três... Talvez uma corda elástica. Ou uma pipa gigante. Nós conseguimos! Conseguimos! Conseguimos? E assim, nosso fofo e adorável amigo descobriu que as polias ajudam a levantar coisas bem pesadas. Mais um dia de trabalhos para o Super Grover 2.0. Eu acho que vamos precisar daquela polia de novo. Pai! 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 Você nunca sabe de nada, Jerônimo. Claro que eu sei. Ah, como assim? Você é um incompetente. Não, não, não. Você estava todo curiosinho. Então, Abby, eu estava viajando. Acabei de voltar da fazenda. Ah, que legal, Maria Fernanda. E me diz, o que você mais gosta de lá? Acho que o que eu mais gosto da fazenda é de acordar bem cedo com o canto do galo. Com o canto do galo? É, na fazenda o galo acorda bem cedinho e a primeira coisa que ele faz é cantar bem alto para acordar todo mundo. Cocoricó! Cocoricó! Nossa, deve ser bem legal acordar com o galo. Eu adoro. Ele nunca perde a hora, sabia? Ai, que legal. Opa, está tocando meu telefone? Deixa eu atender rapidinho porque deve ser importante, é da fazenda. Alô? O galo? Ai, já está na hora? Muito obrigada. Mas o que é isso? Ai, é que eu gostei tanto do galo que eu pedi para ele me ligar na hora da minha aula de ginástica. Ai, Abby, eu tenho que ir, querida. Um beijo grande para você, tá? Um beijo! Oi, seu tucano. Oi, tudo bem, Elmo. Ovelha Pato, pode entrar. É... Olha só, Elmo. É... Nos ajude, Elmo. A ovelha caiu no chão, bateu a cabeça e agora acha que é um pato. Que tal se Elmo mostrar para a dona ovelha que ela é diferente de um pato? Boa! Isso pode funcionar! Dona ovelha é diferente de um pato. A dona ovelha tem quatro patas e um pato tem só duas. É, que nem eu. Olha só. Uma, duas. Ah, não adiantou. A ovelha ainda acha que é um pato. Que patacoada. E agora? Ah, vamos pensar. O que mais uma ovelha tem de diferente de um pato? É isso! As asas! Os patos sabem voar, as ovelhas não! Ah, boa! Então vamos tentar isso. Dona ovelha, os patos sabem voar. A dona ovelha sabe voar? Ah, então mostre pra gente. Mostre. Ai, caiu de cabeça. Ai, ai minha cabeça. Olha, deu certo. A pancada na cabeça fez ela voltar ao normal. Eita, a dona ovelha voltou a ser ovelha. É, você bateu a cabeça e ficou achando que era pato. Sim, mas aí, a Elmo pediu pra dona ovelha tentar voar. Assim, hein? É, mostre, mostre. Tudo bem, a Elmo, tudo bem? É, 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 machucar. Quá, quá. Quá, quá. Ah, não. Vai começar tudo de novo. É brincadeirinha. Quá, quá. Quá, quá. Quá, quá. Aqui, legumes frescos. Essa bomba era exatamente o que preciso para a minha torta. Eu quero uma, por favor. Três moedas, por favor. E tenha um bom dia. Obrigada. O agricultor parece mesmo feliz. Eu acho que ele está feliz mesmo, Bel. Ops, eu esqueci os temperos. Volto já. Uau. Bel, que coisas fazem um agricultor feliz? Olá, pessoal. Que ótima pergunta. Vamos jogar para descobrir? Bem-vindos ao Desafio do Elmo. Hoje com o jogo Agricultor Feliz. E os participantes são Elmo, Bel e você. Para vencerem este desafio, vocês têm que escolher as coisas que fazem um agricultor feliz. Chuva caindo na plantação, pássaros comendo a plantação, vender os legumes ou a luz do sol. Vocês têm 30 segundos para isso. Falando! Oh, Elmo sabe. Uma coisa que faz o agricultor feliz vender os legumes. A chuva faz a plantação crescer. A chuva faz a plantação crescer, então eu aposto que a chuva faz o agricultor feliz também. Certo de novo. O que mais faz o agricultor feliz? É a vez do Elmo. Elmo adora pássaros, então acho que os pássaros fazem o agricultor feliz. Oh, eu sinto muito, mas está incorreto. Esses pássaros estão comendo a plantação. Isso não vai fazer o agricultor feliz. Você pode ajudar Elmo a escolher o que faz o agricultor feliz? Isso, a luz do sol. A plantação precisa de sol para crescer. E isso faz o agricultor feliz. Vocês conseguiram! Obrigado por jogarem comigo, seu felpudo e feliz amigo Grover. Mamãe, essa torta com abóbora do agricultor feliz está muito, muito suculenta. Sim, é o que minha mãe sempre diz. Nosso trabalho pode nos fazer felizes. Agora, sabem o que me faria feliz? Um pedaço dessa torta de abóbora, por favor. Respeitável público, eu sou o fofo e cantante amigo Grover e as minhas minhocas e mestradas da dupla... Estamos aqui para contar para vocês. Muitos não sabem, mas sou capaz de produzir vários timbres vocais. Do mais grave, lá... Ao mais agudo, lá... Muito bem, vamos mais uma vez, hein? Agudo, lá... E grave, lá... Excelente, belíssimos timbres. Estamos prontos. Mas antes vou chamar uma convidada, que é uma ave, uma aleatave. Minha mãe, mas que come ou não come minhocas? Bom, isso eu vou ter que perguntar para ela. Ai, essa não. E com vocês, Arara! Amiga Arara, por acaso você come minhocas? Eu prefiro frutas e sementes. Ufa! Ah, então prontas para arrasarmos nos diferentes timbres? Sim! Então vamos lá no três, hein? Um, dois, três! Arara! Minha aguda! Arara! Minha aguda! Arara! Minha aguda! E o seu monstro azul, felpulto e musical! Uau! Uau! Esse timbre agudo foi mesmo de arrepiar. Olha, estou todo arrepiado. Lindo, lindo! Yeah! Ah!